Eu bato palma Eu bato pé, eu louvo a Deus e quem rouba a minha fé Eu bato palma Eu bato pé, eu louvo a Deus e quem rouba a minha fé Eita Deus maravilhoso, é esse nosso É esse nosso, é esse nosso, é esse Deus maravilhoso Eita Deus, maravilhoso Esse nosso É esse nosso Eita Deus, maravilhoso É esse nosso É gostoso, maravilhoso Maravilhoso